O Real Nob Hotel se destaca pela beleza que o cerca, a hospitalidade e a qualidade do que oferece. 59 apartamentos, 6 suítes com banheira de hidromassagem, frigobar, sala de jogos, amplo estacionamento e ainda salão de eventos para até 100 pessoas. Um gostoso café da manhã para começar bem o dia, depois de uma noite agradável, com a tranquilidade e o conforto que você merece. O Real Nob Hotel, a melhor parte da sua viagem.